Elas para tudo onde chega, ela chama atenção Que aqui no baile funk, ela é a sensação Chamo ela de gostosa e ela responde assim Normal, mamãe passou açúcar em mim Vem, normal, mamãe passou açúcar em mim Passou a gostosa do baile, agora vão gritar assim Normal, mamãe passou açúcar em mim 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 É catucadão nas chucas, catucadão nas chucas É catucadão nas chucas, catucadão nas chucas O P7 te pegou, isso nunca mudou Todo mundo tá sabendo que na 17 Ela é puta, ela é puta, ela é puta Ela é puta, ela é puta, ela é puta Tudozinho vai perguntar qual é seu segredinho O que tu tá fazendo pra manter esse corpinho Chamo ela de gostosa e ela responde assim Normal, mamãe passou açúcar em mim Vem, normal, mamãe passou açúcar em mim Vem, normal, mamãe passou açúcar em mim Tornor normal, mamãe passou açúcar em mim Vem, normal, mamãe passou açúcar em mim I get a feeling that I never, 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 never had before No, no, I get a good feeling Mas esse é o Leo da 17, sucesso com a mulher 27, moleque é da hora Traga as piranha, depois ele joga Mas esse é o Leo da 17, sucesso com a mulher Traga as piranha, depois ele joga Oh, sometimes I get a good feeling Yeah